Little Angel Vamos, amigos! Podem entrar! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O cãozinho no ponto diz posso entrar, posso entrar, posso entrar O cãozinho no ponto diz posso entrar o dia todo A buzina do ônibus toca bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi A buzina do ônibus toca bi-bi-bi pela cidade Vejam, Balbal está ali e parece perdido Vamos buscá-lo! Os amigos no ônibus riem, rá, 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 rá Os amigos no ônibus riem, rá, 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 o dia todo Bibi, chegamos! Obrigado por viajarem no grande ônibus amarelo, amigos! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!